E vem o Fandango, que é o levar palma, o Fandango é seu, está-lhe na alma, anda-lhe o sangue como o frio no brejo. Se um dia o Fandango trocar seus pés rudos por outros mais finos, então já não há campinos. Morra o Ribateres! É especial ser ribatejano. Nem todos percebem, mas acredita em mim quando te digo que na terra da Lusíria há mais sangue lusitano que em todo o Portugal. O Ribateres deu-me tempo, tempo para ficar mestre da arte que orgulha este povo. E acima de tudo, que me faz feliz. Sim, feliz por viver numa terra de fartura. Sempre rodeada de amigos que, assim como eu, apreciam tudo o que a vida tem de belo. Nos dias de festa, com todas as gerações engalanadas, de peito areado e cavalo aprumado, Eu junto-me a esta gente rija Que diz de coração aberto Isto é Ribateres! Esta é a minha gente A minha liberdade O meu reino O meu amor Este é o meu ribatejo O meu amor A CIDADE NO BRASIL